Mas nem tudo que você acha que é prova dentro da tua família, é consequência do Senhor. Às vezes tudo aquilo que você está fazendo hoje é uma consequência daquilo que foi feito lá atrás. E não tem jeito, meu irmão. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. Quando nós damos legalidade para o inimigo, que é o que? Autorgar que ele venha a se manifestar, dar direito a ele de poder colocar suas mãos sujas dentro do nosso casamento. Infelizmente, esse formato, essa legalidade que você dá pela falta de vigilância, talvez, é o que permite que ele entre dentro da sua família. E ela pode ser manifesta de diferentes formas. Às vezes você tem uma discussão com a tua esposa. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que nunca discutiu com a sua esposa? Alguém que nunca discutiu. Que bom, então estou no meio de clientes normais como eu e a Paula. Porque às vezes as pessoas acham e falam assim, não, esses dois aí, nossa, que pensa, né? Nossa, eles não devem brigar nunca. Não, queridos, a gente às vezes dá uns peguinhas, tá? Não brigas, mas pontos de vista diferentes. E é exatamente isso que nos permite entender as necessidades de um e do outro. É exatamente isso que nos permite entender aquilo que precisa ser feito, não só para o nosso convívio, mas também para a nossa família. Eu não vou aprofundar muito nisso, porque vai ficar com o nosso encontro de casais. Mas existem muitas outras coisas que se a gente não vigiar, a gente vai dar legalidade para o inimigo entrar. Então, às vezes, ela pode acontecer através de uma discussão, através das tuas finanças, através da falta de acordo. Querido, vou falar para vocês, aproximadamente 90% dos casais que nós temos conversado, os principais problemas dele dentro de sua família é a falta de acordo. E essa falta de acordo, às vezes, ela vem decorrente de vários problemas que eles estão passando, que se estende para os seus filhos. Porque eles acham que todas as decisões estão tomadas entre eles e acabou. Não, você tem um filho, você tem dois filhos, seja ele pequeno ou grande, ele também faz parte, ele também influencia na vida do casal. E é exatamente isso que nós precisamos entender, quando aquilo que o Espírito Santo sinalizar para nós, que pode ser um problema na sua vida, resolve. Eu costumo dizer que problemas a gente não administra, problemas a gente resolve. Porque quando você não resolve um problema, daqui a pouco vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, e daqui a pouco você não vive mais a vida que deveria viver de equilíbrio diante de Deus. Você vive a administração de problemas. Então, querido, detectou que aquilo é um problema? Sai fora. Porque aqui nós estamos diante de famílias que oram, que buscam, que jejuam, e tem autoridade para dizer, inimigo, você não tem poder sobre a minha família. Inimigo, você não tem autoridade sobre o meu casamento. Inimigo, você não tem poder sobre os meus filhos. Eles estão libertos e todos nós estamos debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, seja qual for o problema, nós servimos a um Deus que é maior que tudo isso. Nós servimos a um Deus que está acima de todas essas coisas. Veja, irmãos e irmãs, às vezes, que sofrem com suas famílias, que se abraçam ali diante de um constrangimento tão grande diante de algo que aconteceu e não tem mais força para tirar aquela presença do inimigo ali. Querido, ore, busca o Senhor, jejua, faça prova do Senhor e você vai ver o quanto o Senhor vai se manifestar na sua vida. Muitas das vezes precisamos ter discernimento em relação às brigas que nós temos dentro de casa. Precisa ter alguém que levante a bandeira e diga, para tudo. O que nós temos a observar é que as famílias estão começando, devido ao desastre do tempo, começam a dar razões a essas discussões em casa. E alguém precisa levantar a bandeira para parar com discussão. E por isso precisa-se ter discernimento de que batalha você está vivendo. Você tem que entender que a batalha não é contra o seu cônjuge, a batalha é contra o inimigo das nossas vidas. É ele que está tentando distorcer a nossa visão. Muitas das vezes nós estamos vendo famílias que estão guerreando entre si. E elas no auge, às vezes, do cansaço, no auge, às vezes, do desgaste. Elas começam a perder a visão espiritual e elas ficam só aqui. Ele é meu inimigo, ele não está cooperando, ele não está me ajudando. E a gente começa a focar e começa a querer descontar. E o inimigo percebe a nossa distração e ele começa a ganhar campo. Mas em nome de Jesus, nessa noite aqui, o Senhor abrirá os nossos olhos espirituais. E nós vamos entender que a nossa família é a nossa preciosidade. E que ninguém vai colocar a mão nela, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que você precisa estar atento com quem você tem que irá. Com quem você tem que irá. Tem pessoas que guerreiam entre o casal, o casal não é guerra. O casal é paz. O nosso Senhor diz, vencerei o pensamento que tenho sobre vós. Pensamentos de paz. Se dentro da tua casa o pensamento de paz não está exercendo o papel, comece a observar o que o inimigo está tentando fazer. Você precisa ficar atento. E é por isso que eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro que você pode levantar a mão ou muito sutilmente só dar aquela olhantinha assim de lado. Não faça movimentos bruscos que é para não te durar, por favor. Bem leves. Um bilisquinho. Vocês estão orando juntos? Amém. Aleluia. Vocês estão tirando um tempo para guerrear juntos? Amém. A oração de um casal, ela muda a atmosfera de um lar. Aleluia. Eu creio. Um casal que se põe na brecha, que dobra o joelho e entende que todas as respostas de um senhorinho do seu lar está debaixo da autoridade de Deus. Ela vence qualquer armadilha que o inimigo está tentando abrir contra o seu lar. E é por isso que eu quero te perguntar. Vocês estão orando juntos? Como casal? E vão um pouco mais além. Vocês estão orando como família? O inimigo tem roubado coisas de dentro da nossa casa? E nós estamos deixando porque nos tornamos pessoas extremamente atarefadas. O excesso de tarefas e compromissos está assassinando o nosso tempo e está roubando de nós a visão e nos fazendo pessoas tão corridas, tão assombradas e tão cansadas que nós não paramos mais para exercer o nosso papel de família. Obrigado. 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 Obrigado.